Olá meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, é um grande prazer ter todos vocês aqui para mais um vídeo pessoal. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso mini cursinho, onde prevê a criação de gado em pequenas propriedades. E sabe como que a gente vai fazer isso aí? Fazendo um melhoramento na pastagem. O nosso caso aqui é um caso de renovação, precisamos renovar nossa pastagem, porque a nossa pastagem está ruim pessoal. Isso é baixa produtividade. E nós estamos investindo no melhoramento desse pasto. Então é o seguinte, se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa seu like. E bora para o vídeo que nós vamos conhecer aqui a importância, os detalhes de fazer um arado na terra. Então bora para o vídeo porque tem muita coisa legal para a gente aqui hoje. E o tratozão está aí já, na pega pessoal. Começamos aqui, tem quase 40 minutos. Nós já fizemos a área da capineira. Nós estávamos ansiosos para essa etapa pessoal. Essa é uma etapa fundamental para quem quer renovar uma pastagem ou qualquer outra lavoura. Aqui nós vamos desenvolver uma lavoura de capim. Então com essa renovação, com esse arado, nós estamos incorporando o calcário que foi jogado aqui há alguns dias, há quase 15 dias atrás. Esse trator que está fazendo o serviço aqui pessoal, é um programa aqui da Secretaria de Agricultura aqui da cidade. Isso é um apoio que a Prefeitura dá para os pequenos produtores pessoal. A gente que não tem máquina, não tem implemento, nós entramos nesse programa. E hoje chegou o nosso dia pessoal, um dia muito decisivo para a gente aqui na propriedade. Eu gostaria de passar algumas ideias, alguns conceitos sobre essa prática de fazer o arado. Se a sua propriedade não está com pasto ruim, assim como o nosso, existe possibilidade de você reformar, melhorar a sua pastagem sem ter que fazer esse trabalho gerado, parte por esse ponto. Nós estamos arando, nós estamos realmente fazendo essa renovação porque aqui o negócio não está legal, está ruim demais. Então se na sua propriedade existem condições de você recuperar o que você já tem, recupera, porque vai ficar mais barato para você. Isso aqui pessoal, sai caro. Então pesquise bem antes de você começar a fazer o arado, não faça arado à toa, sem necessidade. Mas já que nós estamos partindo por esse princípio de tombar essa terra, o pessoal aqui fala assim que passar o arado é tombar a terra, literalmente pessoal. A camada superficial, ela vira. Ou seja, qual é o benefício disso? Primeiro de tudo, incorporar o calcário. Isso aí é um ponto fundamental. O ponto dois, enterrar o banco de semente que existe em cima do solo. E aqui nós temos problema com malva branca. Algumas pessoas também conhecem como guachumba. Então esse arado, ele faz esse trabalho. Ele enterra essa vegetação. Então, aí após as passadas com essa grade de arado, o solo vai ficando assim pessoal. Você vai descompactar o solo. Isso melhora o que? Melhora a filtração da água. Isso deixa o solo mais oxigenado. Então o arado, ele tem que ser feito alguns, pelo menos 30 dias, 60 dias antes do plantio. Porque toda essa vegetação que está sendo incorporada no solo, ela agora vai entrar no processo de fermentação. E não é indicado você plantar dentro desse período. Porque isso pode inviabilizar a sua semeadura. Quando começam a nascer as plantas, às vezes essa fermentação prejudica a germinação das sementes. Então tem que tomar muito cuidado com esses detalhes. Porque isso aí é um ponto decisivo para você ter sucesso aí na sua formação de pastagem. Outro ponto muito importante para destacar aqui para a gente. É que eu estou fazendo esse trabalho de arado dentro do período de inverno. Ou seja, período seco do ano. O nosso período seco aqui, na cidade de Linhares, aqui no Espírito Santo, vai de maio a outubro. Vamos dizer assim pessoal. Então período seco. É período onde você tem tempo de se planejar. As plantas diminuem o metabolismo de crescimento. Então é onde a gente tira vantagem para espalhar o calcário. O calcário precisa reagir pelo menos 90 dias no solo antes do plantio. O arado é ideal fazer o preparo de solo dentro do período seco do ano. Porque aí você tem tempo de fazer todo o preparo de solo, todo o manejo adequado. Não vai ser só esse arado. O arado está fazendo esse trabalho de descompactação, incorporação do calcário, incorporação da vegetação, banco de semente. Depois nós vamos trabalhar com o que? Com a grade destorroadora. A grade niveladora. Para poder deixar isso aqui bacaninha para começar a fazer o plantio. Então olha que trabalho bacana que o tratorista está fazendo aqui pessoal. Eu particularmente acho esse processo muito interessante pessoal. É um processo muito legal. Isso ajuda demais. Demais na formação de uma nova lavoura. Com certeza precisa descompactar esse solo. Precisa enterrar essas plantas. Porque isso aqui não está legal não pessoal. Temos que avançar. Temos que melhorar. Mesmo sendo pequeno produtor. Tendo uma pequena área. É aí que está o ponto chave pessoal. Tem um detalhe que eu preciso falar para você. Se você chegou nesse vídeo aqui agora. Não assistiu os outros vídeos desse mini cursinho. Eu vou deixar uma playlist aqui em cima agora. Onde tem todos os vídeos. Do vídeo 1 até chegar esse vídeo. Passando detalhe por detalhe. Você que quer modificar aí. Renovar o seu terreno. Renovar a sua pastagem. Essa playlist tem muitas ideias aí. Que com certeza vai te ajudar. Como ter alta produção pessoal. Como aumentar a nossa taxa de lotação. Com pasto assim ó. Rabo de burro. E cadê o capim? Não tem capim. É aí que você enxerga. Ver o ponto. E chega na seguinte conclusão. Precisamos melhorar. Precisamos melhorar. Mesmo sendo uma pequena terra. Você que tem uma pequena terra. Você consegue ter boa produção. Partindo por um princípio. De utilizar pessoal. Boas tecnologias. Que com certeza você também vai ter sucesso. Depois que o arado passa. Fica esses torrões. E aí o preparo de solo para por aqui? É claro que não. Esse é o primeiro passo. Nós estamos descompactando. E gera muito esses torrões assim pessoal. Tá vendo ó. Isso aqui atrapalha depois na semeadura. O que é que nós vamos fazer? Duas sessões. Com uma grade destorroadora. Uma grade niveladora. Para quebrar esses torrões aqui. E deixar essa terrinha bem fininha. Para fazer a semeadura. Então o que é que vai acontecer aqui. Nós vamos ficar aqui agora. Esperar talvez 30. Mais uns 30 dias. É onde o mato começa a crescer novamente. Aí sim a gente traz a grade aqui. Dá uma gradeada boa. Ela vai destorroar. Vai tampar novamente as plantas invasoras. E aí nós vamos deixar descansar. Por mais um tempo. Quando chegar o período das chuvas anunciar. Aí sim nós vemos novamente com a grade. Para quebrar aquela superfície. Que ficou solado no caso. Né pessoal. Porque isso aí com o tempo. O sol. A chuva. O sereno. Vai compactar aquela camada superficial. Nós não podemos semear em cima disso. Aí nós vamos passar uma grade de novo. Para deixar a terra fofinha. Fofinha, soltinha. Aí sim nós vamos semear. E passar uma grade fechada. Para poder tampar essas sementes. Então esse é o nosso objetivo. Olha a diferença. Onde a grade passou poucas vezes. E onde ela passou algumas vezes a mais pessoal. Está até destorroando bem aqui. Onde ela costuma passar. Então a gente quer isso aqui para melhor. Para poder no período de semeadura. Semear aqui. A terrinha assim fofinha. E depois que incorporar a semente. Com certeza é só sucesso. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto